Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo o balanceamento do virabrequim do 80mm. Bora pro vídeo aí. Então, estamos aqui com o virabrequim, ó. Então esse aqui é o virabrequim do 80mm, do motor do Murilão aí, ó. Certo, ó. Esse virabrequim aqui já tava balanceado pra um pistão 77mm. Só que agora a gente vai usar outro pistão que é o pistão 80mm de S1000RR, certo? Tá aqui o pistão. Então o primeiro passo é fazer a pré-montagem. Vou fazer a pré-montagem ali pra ver o tanto que eu vou ter que tirar do pistão. Tirar desse pistão aqui e fazer o balanceamento. Pesando o pistão, fazendo todos os passos aí. Então, já volto a lançar pra vocês aí. Ô, neguinho, tem uma missão pra você, homem. Maravilha, tudo ótimo. Ó, virabrequim do Muliro Gomes. Muliro, foi esse virabrequim aqui. Então, é esse mesmo. Qual que é o passo aqui? Agora a gente vai fazer, preparar o virabrequim e fazer o balanceamento, certo? Mas o primeiro passo aqui é, antes de eu fazer a pré-montagem, tem que trocar a biela. Porque essa biela aqui é uma biela pino 18. E se esse pino aqui estiver bom, eu já vou usar esse pino aqui mesmo, o que você acha? É bom, gente. É da Master. É um pino aqui da Master? Top, né? Já tá aqui já, pra não ter que disprensar o pino e pegar outro pino. A gente já usa esse pino aqui, né? Filé do boi? Filé do boi. Então, o primeiro passo é você disprensar esse virabrequim aí. E vou ali no estoque, né? Será que a gente tem um pino 17 aí? Uma biela? Uma biela pino 17? Ó. Fologodó? Fologodó. Então, beleza. Vamos ali. Eu acho que tem esse rumo lá no estoque. Então, vamos ali pegar uma biela pino 17, eu... Ô, Leandro Damião. Alessandro? Eu preciso de umas pecinhas aí, mano. Preciso de uma biela pino 17 e um pino de 3 milímetros. Não, eu preciso fazer uma compra. É. Pino de 4, não. Pino de 3. Fazer o quê? Tá fazendo uma compra. Fazer uma compra? É. Eu vou ter que pagar? Lógico. Não, quem vai pagar vai ser o murilo, o motor dele. Não, quem vai pagar vai ser o murilo. Rapaz, aí sim, hein. Rapaziada, ó. Então, já providenciei o pino aqui. Se caso, o outro pino não estiver bom. Vai, peraí, Ninguim. Esse pino tá enferrujado? Porque ele veio... A galera fala que vem enferrujado esse pino aqui. Mostra pra galera, então, como que é que funciona. Olha aqui, seus boca de lata. Olha aí, ó. Não, ninguém vai passar aqui, porque é só você passar um pano aqui, ó. Só pra tirar. Já era. Então, não tá enferrujado. Isso aqui é uma proteção. Isso, uma graxa. Só proteger o pino pra não enferrujar. Mas tem uns boca de lata que eu vou dizer a você, viu? Então, agora é com você. Dispensar o virabrequim. Será que você consegue, Ninguim? Dispensar o virabrequim ainda? Acho que dá bom, sim. Mete o pau, então. Dispensar o virabrequim. Aí, ó. O Ninguim Bala tá dispensando aqui, ó. Ó, ó. Rapaz, ele saiu com pressão boa ainda esse virabrequim, Ninguim. Tá afinal, Ninguim? Tá. Não marcou nem a gaiola. Top? Tá ligado que a gaiola fica, tipo, meio colida aqui, né? Aham. Desgaste, ó. Não, então tá bom, mano. Tá top. Só passar um ar aí. Abre essa biela pra galera ver. Paga pra nossa biela. Eu vou revelar o segredo dessa biela agora. É que todo mundo vai ficar de queixo caído. Igual o meu. Não, mas não é queixo caído, não é queixo grande. Já. Não, o pino original, descarta. Não vou usar também esse pino aqui. Vou usar aquele que tá ali, porque... Gaiola vai usar aquela. Não, não vai usar essa daqui. Então, olha essa biela aqui, rapaziada. É, mas tem alguma coisa diferente do que eu tô vendo aqui. Uma coisa que ela é pino 17. Vocês já sabem. Não, mas ela parece que é de... Agora, peraí, peraí, agora eu vou mostrar pra vocês a diferença. Mede uma com a outra, que você vai ver a diferença e a galera vai ver. Vamos ver sem comentar se alguém vai entender. É, eu vi a diferença já. E quem é ligeiro já viu. Entendeu ou não? Então eu vou revelar pra galera. Essa biela, nego bala, é só louco que monta, é só nós. Porque a gente vai sair fora da teoria. Sabe o tal do RL? Olha ele lá. Pega a lâmpada. Olha lá. Ele tá lá atrás daquela lâmpada lá. Então, mano. Essa biela é 2 milímetros menor que a original. Uma biela de 96 milímetros. Você quer fazer o motor girar? Biela de 94 milímetros. 96 é original. Essa é 94 milímetros. E pino de 3. Então, o RL e o RL. Tá com o celular aí? Tô. Calcula o RL. Pra galera, em ao vivo, em tempo real. Aqui é assim. Aqui a gente faz o calculômetro em tempo real, rapazes. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quem não sabe fazer o cálculo de RL, vai aprender agora. Vai, mete o pau. Calculadora. Calculadora aí. Vai, vai, vai. O pino de 3 vai dar 63.8. Você pega o 63.8. Divide por 2. Igual a 31. Dá igual. Agora você divide por 94. Aí, essa moto vai andar com praticamente 34 de RL. 53.9. 34 de RL. E o nosso 70 anda com 38 pra cima? Ah, rapaz. Aqui não é nada, nego bala. Tá correndo, viu? Não é nada. Então, mete bala. É isso aí, rapaziada. Pino de 3 com a biela 2 minutos menor. Ah, peraí. Vamos fazer um teste antes. Pega o pistão, coloca ele aqui e vê se vai pegar aqui. Senão a gente vai ter que tornear o vira-brechinho, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, rapaziada, ó. Nego bala colocou o pistão aqui. Colocou a biela. E ó, como a biela é 2 minutos menor... E aí, neguinho? Não chega nem na metade. Tá pegando? E aí, será que vai dar pra tirar só do pistão, mano? Ô, Rick, eu acho que dá. Eu não sei não, viu? Eu acho que vai ter que... Antes de prensar, neguinho, vamos fazer o pistão passar aí? Porque se tiver que tornear o vira-brechinho, a gente vai ter que tornear ele desmontado. É. Certo? Então, primeiro, vamos fazer esse pistão passar aqui. Depois a gente volta pra fazer o trampo aí do vira-brechinho. Prensar o vira-brechinho. Ó, calvezão, a gente precisa de um trampo aí, pra isso que você faz, mano. Isso aí é o torneiro da NASA. Trampo de torneamento, senhor? O pistão e a biela não tá passando o vira-brechinho aí, então você já sabe, né? Tira! O biela é anão. A biela é anão e tem muito curso. Pino de 3, não tem muito curso, não. Ah, tira aí, calma. Uns 2 milímetros. Aí, ó. Você tá doido. Aqui o pinchar é a mãe não vê. Agora o pai vai tirar 2 milímetros. Olha aí, ó. Eita, agora passa, hein? Agora passa, doido, ó. Tornou um novo em ação, hein, rapazada? Esse daqui é o torno novo, ó. Dá um bico, ó. Ó, é o torno novo. Esse daqui, hein? Esse daqui é o famoso Drácula, doido, ó. Que vericórdia. Arrancou o cabelo do vira-brechinho, doido? Rapaziada, ó. Praticamente tá passando, mas ainda tá dando uma triscada. Mas eu não vou tirar mais o vira-brechinho. Senão vai virar um vira-brechinho de mobilete, né, mano? Ó, que medida. Fiquei sabendo que tá na moda a mobilete agora, mano. O pessoal tá gostando, hein? É mesmo? Tudo que tá na moda tá caro, né, mano? Não sonhei um dia ter uma mobilete, sabia? Tudo que tá na moda... Sabe o que eu acho? Alguma um dia? Não sei, pode ter seu sonho, né? Ah, quem sabe a gente realiza logo, logo, né? Vamos fazer passar essa biela aqui, então. Vamos, ah, só dar uma tiradinha aqui. Só tirar essa tetinha dela um pouquinho. Um pouquinho e o pistão vai tirar um pouco também do pistão. A gente tira ele até ele igualar aqui com o pino aqui, ó. Sabe? Porque, ó, tem bastante margem aqui. Então, o primeiro passo é tirar da biela, fazer a biela passar. Pra gente pôr o pistão aqui. Aí, ó. Aqui é rápido, prático, robusto, sistemático e tá pronto, ó. Já era, ó. Uma tetinha de um lado, a outra tetinha do outro, já era, ó. Vê? Mostra aí. Filé do boi. Aí, rapaziada, ó. Agora passou. Fechou. Agora põe o pistão. Rapaziada, ó. A biela passou. Tá passando agora, viu? Tá? Então vai. Vai passar. A gente deixou bem longe agora, Biela. Nossa, ficou bonito esse kit aí, mano. Faz agora o pistão, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Resumindo. Vai ter que tirar do pistão. A gente tirou do virabrequim aqui um tanto que... É um tanto que é um tanto. Agora o próximo passo é tirar do pistão. Vamos lá pro torno de novo, mais uma vez. Agora vamos tirar do pistão. Pistão. E aí, Sanzo? Cuidado, né, mano? Eu arranquei o pistão da S1000 com o maior carinho, mano. Quem tem dó é o quê? Piano. Quem tem dó é piano, violão, violino e guitarra. É. Você tá doido. E começou a chuva de... A chuva de alumínio. Rapaz, esse alumínio aqui é o alumínio mais caro que eu já vi na minha vida. Pistão da S1000RR, meu Deus do céu. Eita gota serena, olha aí. Ó, ó. Top, hein? Aqui a gente vai fazer tudo no lugar, ó. Vamos ver agora aqui. Pra não tirar aqui que tá alinhado, se precisar tirar mais, a gente tem que tirar mais. Opa. Vamos ver. Falta um pouquinho, hein? Montequinha, neguinho, ainda? Só limpar a garganta só. Ah, só limpar, ô Sanzo. Limpar a garganta aqui e passa. Pode. Aqui, ó. Olha, tiramos um pouquinho aqui, ó. Vai tirar mais uns 4 ou 7. Aí já tá bom já. Mais uns 4 ou 7 aqui e já era. Agora, ou passa ou não passa. Vamos ver, vamos ver. Eita coisa linda. Cê tá doido? Tá passando no modelo, neguinho? Tipo assim, é quase pega ou não pega? Quase pega. É pega ou não pega, tô com medo. É quase pega ou não pega? Mas é meiozinho, meio chão. Só pra dar aquela margem de segurança agora, né? Então beleza, rapaziada. Já tirou. É só usar, não quebra não. Colou, cara. Vai com calma aí, mano. Só usar. É só usar. É quebra não. Então, olha aqui a margem de segurança que ficou, rapaziada. Olha isso, ó. Dá pra vocês verem, mas dá pra ver sim, ó. Ficou longe, mano. Deve estar o quê aqui? Uns 2 milímetros longe. Aqui vem não se zoar a gaiola porque acontece, né? Aham. Pelo menos não acaba com o distão. Entendeu? Não vai ficar pegando. Então vamos prensar, neguinho? Partiu. O negu bala tá aqui, ó. Fazendo o prensamento. Aí, ó. E teve um detalhe aqui que a galera não sei se percebeu, mas... A gente não tirou da biela. Ainda não. E nem vai tirar da biela. Não. Vai passar branco no próximo vídeo. No próximo vídeo vocês vão ver o trampo que a gente vai fazer pra passar... Eita, misericórdia. E aqui é só um pininho de 3, só. É isso aí, ó. Então, rapaziada, agora o negu bala vai alinhar. Mas quem sabe já sai alinhado, né? Mas vamos pegar a carcaça, alinhar e partiu pros balanceamento. Balanceadeiro. Rapaz, ó. O bicho tá bom, hein? Praticamente alinhado, mano. É só um papinho agora, só pra... Pra achar o lugar dele. E aí, negu bala? Opa. Rapaz, já tá ficando praticamente bom já o trem, mano. Quase zero. Olha aí, rapaziada, ó. Desde que foi no zói, hein? No zói, neguinho? No zói. Aí você coloca no relógio só pra... Vamos ver quanto tá oscilando. Uns 4 ou 7. Uns 4 ou 10. Não, tá oscilando praticamente nada. Desde que no zói, mano. Se for ver no zói, já ia montar assim, né? Não dá nem pra ver. Não dá nem pra ver no zói, mano. Quer ver, ó. Mas então o neguinho vai dar outra alinhadinha aqui. Mas olha aqui, ó. Rodando assim, ó. Tá retinho, mano. Então o neguinho vai dar outra acertada aí. E a gente vai partir pro balanceamento. Agora ficou pra mim, sobou pra mim, né? Você alinhou o virabrequim e sumiu na braquiara, né? É, lógico, filho. Fazer, então, ó. Negu o bala alinhou o virabrequim. Tá aqui o virabrequim alinhado. Certo? Então agora, mano. O que a gente vai fazer aqui? O balanceamento. Eu falei pra vocês que ia trazer o vídeo. Não ia ensinar. Não vou ensinar. Mas eu vou fazer meio que um passo a passo. Então se você é um cara inteligente, ligeiro, você vai pegar. Mas eu não vou ensinar. Mas se for ligeiro, vai pegar. Então vamos começar. Primeiramente, fazer uma pré-montagem no motor. Eu já fiz essa pré-montagem. Já deixei tudo, já o cilindro na altura. Tudo bonitinho. Já tá pronto o cilindro. Pistão já tá torneado. Então eu não vou mais mexer no pistão. Já tá feito o cava tudo. Certo? Então eu não vou mais mexer. Porque assim que eu fazer o balanceamento, eu não posso mais alterar peso em nada. Nem na biel, lugar nenhum. Então o primeiro passo, a gente vai colocar aqui o que a gente quer. Vai precisar pra fazer o balanceamento, ó. Então a gente vai precisar do peso do pistão. Vou bem grande aqui, ó. Do pistão. Olha, eu sei escrever, mano. O peso da biela e o peso da massa. Já já eu explico pra vocês. Então eu vou pôr um igual aqui. Então vamos começar pelo peso do pistão. Nossa balança aqui bonita, ó. E aí E aí E aí E aí